Já vai começar Que me faz arrepiar Só quero Só quero Só quero Só quero Quero te levar a dançar Só quero Só quero Só quero Com vontade de te beijar Estou querendo amor Estou querendo cop Estou querendo mais Estou querendo ah-ah Estou querendo amor Estou querendo top Estou querendo amor Estou querendo mais Estou querendo ah-ah Estou querendo amor Estou querendo top Estou querendo gol Estou querendo ah-ah Já vai começar nossa noite de loucura De curtir o som que o DJ vai passar Já estou a sentir este enorme desejo O fogo valiente que me faz arrepiar Só quero, só quero, só quero, só quero Quero te levar a dançar Só quero, só quero, só quero, só quero, só quero, só quero Com vontade de te beijar Estou querendo amor, estou querendo copo Estou querendo mais, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo copo, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo copo Estou querendo mais, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo colo, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo colo Estou querendo mais, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo colo, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo mais, estou querendo ah-ah Estou querendo amor, estou querendo top Estou querendo colo, estou querendo ah-ah